Se você quer o melhor, você tem a Arpa Idiomas e também tem vários cursos à sua disposição. O melhor inglês está na Arpa. Confira! Legal, galera! Isso aí! Você confere a Garagem Rock, tudo certo nessa vibe legal, nesse clima bastante descontraído juntamente com a equipe da Arpa. Isso mesmo! Estou juntamente com a Thaís. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, Sarzinho! Legal! E também com a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo, tudo. Legal, tudo certo. Essas meninas estão sempre aqui recepcionando você que quer informações sobre idiomas, cursos profissionalizantes, aqui na equipe da Arpa na Rua São Paulo. Thaís, muitas novidades legais aqui na Arpa, né? Muitas novidades legais, sucesso de vendas agora. Nosso administrativo, o pessoal está procurando bastante, super legal, gente. Venham conferir, vale a pena. Com certeza! E nessa pegada legal, Bruna, realmente no idiomas aqui, a Arpa dando show realmente em resultados. Uhum, sempre. Já faz tempo assim, uma coisa de família mesmo. Todo mundo aprende, todo mundo consegue entender o conteúdo dos professores, são ótimos. A gente sempre busca o melhor para ensinar para os alunos, desde pequenos, até eles se formarem e no futuro conseguir viajar a outros empregos no exterior e conseguir sucesso na vida. Com certeza, que a gente vê uma geração bastante comprometida e já, como tu falou, tem desde o Kids e vai o avançado aí para todo mundo poder se preparar. Uhum, exatamente. Começa no Kids, as criancinhas de 8 a 10 anos, 8 a 11 anos, e vai avançando conforme eles vão evoluindo. E daí chegando o avançado, eles concluem o curso, eles se formam e conseguem. Podem viajar, podem fazer cursos no exterior, aqui no Brasil mesmo, com esse, com idiomas sempre envolvidos, né? Ou inglês, ou espanhol, ou alemão. Que legal, é isso aí. E também a gente vê que tem um curso profissionalizante que hoje deixa essa galera também preparada para o mercado de trabalho. É, a nossa cara nova aqui da ARPA são os nossos cursos profissionalizantes que estão fazendo bastante sucesso. A galera está gostando bastante. Que legal. E a parte seguinte, a importância, estava começando com o Lucas e também os professores, é muito importante falar uma segunda língua, ou mais, né? E principalmente o inglês que está aí na linha de frente. É, 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 exatamente. Bem legal. E essas três possibilidades aqui, os cursos profissionalizantes juntamente com o básico administrativo, o standard administrativo e também o administrativo bilíngue? Então, o nosso básico administrativo é aquele administrativo que todo mundo conhece, que entra a parte de vendas, RH, contabilidade, tranquilo, normal. O que é a nossa novidade é o standard e o bilíngue. No standard, além de uma hora com a parte administrativa do RH, você vai contar também com uma hora de informática. Você vai aprender a mexer no Excel, na planilha, a informática administrativa. E o bilíngue, que é a nossa novidade, é uma hora de administração de informática e de inglês. Ou você pode usar também com o de espanhol e alemão. E nessa, no administrativo bilíngue, você aprende as técnicas administrativas em inglês. Você vai aprender como vender em inglês. E essa está sendo, assim, a maior novidade. Então, fazendo a sua matrícula no administrativo bilíngue, gratuitamente, você vai estar recebendo um tablet. Você viu que legal? E daí, nesse tablet, vai estar também a matéria. Você vai poder estar estudando ali em casa, tranquilo, poder acompanhar, levar para qualquer lugar o seu curso. Essa é a nossa novidade aqui na Arpidiomas e Concurso. Legal. Fazendo, então, aqui a matrícula no administrativo bilíngue, você já ganha um tablet, galera. Você só vai vir para cá. E um tablet. Vem para cá, pessoal. Vem conferir. Legal. Então, o endereço aqui, Superfaz, Rua São Paulo, 522, no centro de Cascavel. E o telefone 3038-1707. Isso aí, meninas? Isso aí, pessoal. Legal. Convidar todo mundo para venha conhecer aqui. É, venho mesmo. Não vou perder o tempo. Isso é bem legal. Você não pode perder o tempo. Tem que vir para cá. É isso aí. Tem que vir. Obrigadão, Tataís. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bruna, muito obrigado. Isso aí. Então, confira. Vem para cá. Dá uma passadinha. Confira as novidades aqui na Arpa. Idiomas e cursos profissionalizantes. Beleza? Segue aí.